Música Me veja por cimento, eu tenho contentamento Por tudo que sopra, respeito o amor que dedico a você E se não me encontraria porque o amor que me faz penar Também serve pra me consolar e para me alegrar Pois a respeito de amizade eu até gosto de viver penando Só porque sinto que sofro, mas tenho alegria Em andar sofrendo com quem eu estou amando hoje em dia Esse alguém é você mesmo, pode até jurar Somente a coisa que não admite, é com motivo ou sem motivo você me abandona E se não me encontraria porque o amor que me faz penar E se não me encontraria porque o amor que me faz penar Também serve pra me consolar e para me alegrar Pois a respeito de amizade eu até gosto de viver penando Só porque sinto que sofro, mas tenho alegria Em andar sofrendo com quem eu estou amando hoje em dia Esse alguém é você mesmo, pode até jurar Somente a coisa que não admite, é com motivo ou sem motivo você me abandonar Você me abandonar, pra me fazer chorar E se não me encontraria porque o amor que me faz penar E se não me encontraria porque eu tenho medo E se não me encontraria porque eu tenho medo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL